O Gran Tentambé 2023, classificados, vem aí, 47 anos, música, autor da vida, com vocês, Cláudia Cruz! Música Pode parar, por favor? Ô, Brandão, mais uma vez, por favor, obrigado. A louça. Tá, ó. Seitar, se parar, fazer desistir. Seitar, se parar, fazer desistir. Mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho uma missão. Eu não sei que Jesus, porque eu não abro mal. O Evangelho da cruz. Jesus, que pedra, serão contra mim. E com palavras que não me intimidam. Maior é aquele que está em mim. Com Jesus, sei que vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu sou o evangelho da cruz. Ó, vem com seu poder. Eu amo pra Jesus. Pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar. Nada pode parar. O autor da cruz. No evangelho da cruz. Eu amo pra Jesus, Depois dos tempos. Não sei que Deus, Ele está em mim, com Jesus, sempre vou me levantar, eu olho pra Jesus, amor de Deus na cruz, eu clamo a tua Pai, ó, vem por seu poder. Eu olho pra Jesus, amor de Deus na cruz, nada pode parar, mal provação, hoje o silêncio é Deus, grita que Deus me abandonou. Eu vivo pela fé, e tenho Deus que estende a mão, pra me levantar. Sei em quem eu tenho inscrito, e que é poderoso pra fazer a lei. E esta é a hora, Deus toca e nada transforma. Tenho vida em Deus, vida em Deus. Tenho força em Deus, esperança em Deus, tenho tudo em Deus. Eu olho pra Jesus, pra amor de Deus na cruz, não clamo a Pai, ó, vem por seu poder. Eu olho pra Jesus, pra amor de Deus na cruz, nada pode parar, o autor da vida. Vamos aplaudir, Cláudia Cruz, 47 anos, a música, autor da vida. Parabéns pela apresentação, vamos na sequência.